Agora é com vocês, vão lá gente, recolhe aí Respira É tudo que você precisa fazer Neste momento Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo E tudo que você precisa fazer é respirar Cadê sua voz? Respira Eu vou atar essa ferida, não posso te perder Eu recebi ordem do general E ele conta com vocês A gente dá um jeito que você não vai Tu ainda tá por aí, vaso? E eu não tenho nojo de você Não é porque foi atingido que bom soldado não és Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou Eu vou te ajudar a firmar os pés Vamos, eu te levo pro acampamento Guerra está longe de terminar Silêncio, não digas nada Só faça respirar Se não der pra cantar Se não der pra andar Se não der pra andar Só não para de respirar O exército precisa de você E eu não vou deixar você morrer Daqui a pouco a gente vai Tu respira Tu respira 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 O exército precisa de você E eu não vou deixar você morrer Daqui a pouco a gente vai A protesta secreta O exército Apavorna A vilão Isto A vitória Fica em paz Você não vai dar resposta pra ninguém Já diz o compositor E eu não me responsabilizo pelo desabafo E você vai dizer Fica em paz Eu já provei que sou na sua vida Quando fecharam tudo eu abri saída Perdoa os inimigos Pastor Eliseu, muito obrigado O céu te guarda, te abençoe, te proteja Essa é a minha banda Eu não entendo Mas eu aceito Seus caminhos são mais altos que os meus Sou menino Indefeso Eu sou humano Mas ele é Deus Minhas perguntas São insistentes E ele não, 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 não É obrigado A me responder O processo Tem propósito Tem propósito Esse processo Segura na mão do seu irmão E diga Tem propósito Esse processo Ai irmão Estraguei a novidade Do pastor Samuel Mariano É a música nova dele Não, 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 não Não, 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 não